Música Bem vindos ao Barbecue em Casa Olha que bacana o nosso vídeo de hoje Da nossa série Chapa Quente Eu vou preparar uma fraldinha Olha que bonita Essa aqui é aquela fraldinha que todo mundo ama Eu em especial É um dos meus cortes favoritos Ele está ali juntinho com a picanha Do corte de churrasco tradicional brasileiro Cara, outro dia eu peguei Comprei uma outra fraldinha e eu fiz ela na chapa Falei, cara, mas fica tão bom, mas tão bom Que eu vou filmar pro pessoal ver como que a gente faz Uma fraldinha na chapa Então ó, pegar aqui primeiro Essa peça de fraldinha e vamos iniciar A limpeza dela, porque olha como é que ela veio A gente não quer essa parte aqui toda Isso aqui sai até com a mão E olha aqui o detalhe Essa parte da fraldinha é uma camada dupla Que vem Toda fraldinha sempre vem assim Uma capinha de gordura, que essa aqui está sem Mas acompanha uma capinha dupla de carne E aqui eu gosto de separar esse pedaço Você pode usar a faca Para ir soltando aqui, cortando Mas se você puxar na mão Ela também solta Então ó, tirei aqui Esse pedaço era anexo aqui E nessa peça em particular Tem mais um pedacinho Do lado de baixo Isso aqui não era pra ter sido deixado na fraldinha Isso aqui, né? O pessoal do frigorífico Deixou Então também vamos tirar Vamos puxar Como eu falei Se você puxar na mão Ele também solta, tá? Mas pode passar a faquinha aqui Que você consegue remover Muito fácil Então tiramos aqui três pedaços Vamos limpar A gente tem que tirar tudo isso aqui Porque a gente não quer essa parte aqui Que é uma parte, né? Ruim de se comer Isso aqui a gente precisa remover E você pode remover com a faca também Bem devagarzinho Uma faca afiadinha Bem trabalhadinho Você consegue tirar tudo, tá? Ó, limpei Esse lado eu tirei tudo Esse lado eu tirei tudo E aqui eu vou dividir a carne ao meio Pra gente ter o controle mais fácil Na hora de chapear ela Então olha aqui Dois pedaços bonitos E é desse jeito que eu quero Essa outra parte que sobrou aqui Eu não vou fazer Eu vou guardar pra fazer depois E agora pra temperar essa belezinha Nós vamos utilizar Dois temperos Bebequim em casa Primeiro Eu vou usar o belíssimo Sal de bacon O sal de bacon É um tempero desenvolvido Pra trazer o melhor sabor Na carne que você estiver fazendo No seu churrasco Na sua chapa Na sua frigideira Fica bom até na pipoca Meu amigo Isso aqui é gostoso demais, tá? Sal de bacon é sucesso Em todas as carnes que você usa Que você prepara Ele vai trazer o saborzinho do bacon Além de salgar É muito gostoso E pra completar isso aqui Como eu tô fazendo na chapa E eu quero trazer um toque de churrasco Eu vou utilizar a nossa Fumaça líquida Bebequim em casa Todos esses produtos Você pode comprar No nosso site Bebequim em casa .com.br Entra lá Nós temos o menor preço De frete do Brasil Os temperos também Tem um preço excelente E pra ficar ainda melhor Aqui na descrição do vídeo Vai ter um cupom de desconto Pra você utilizar Beleza? Você vai comprar ainda Mais barato lá Tranquilo? Vamos começar agora Passando um pouquinho De azeite na carne Bem pouquinho mesmo Só pra grudar um pouquinho O tempero Olha lá Um pouquinho do azeite E agora eu vou colocar O sal de bacon E agora eu vou colocar O-F-R-O-F-R-O-F-R-C-O Que é um tipo de desconto E agora eu vou colocar O-F-R-O-F-R-O-F-R-O-F-R-O-F-R-O-F-R-E-C-H-O Se inscreva no canal Rapaz, o cheiro aqui é incrível Hum, o bacon, a fumaça líquida invade o ambiente, é muito gostoso E eu vou deixar descansando aqui por pelo menos uns 2 a 3 minutinhos Só pro sal começar a derreter e ficar no ponto certo Enquanto isso eu vou aquecer a minha chapa Eu tô usando a chapa da Marquezone Se você não conhece essa chapa É uma chapa de dois queimadores, tem o melhor custo-benefício E se você quiser comprar essa chapa Entra lá no site da Marquezone pra você ver todos os detalhes dela Eu vou agora colocar minha chapa no máximo Porque eu preciso dela bem quente E vou colocar banha aqui em cima Poderia ser manteiga também Os dois ficam muito bons pra fazer essa carne E agora vamos colocar a fraldinha na chapa Além da fraldinha, você vai precisar usar esse acessório Que é aquele peso Pra gente garantir que ela vai criar uma crosta por igual, tá? Ó, vou trocar o peso Botar na outra peça E vamos ver como é que tá a crostinha aqui embaixo, ó Olha que bonito Vamos deixar aqui mais tempo E você deve estar se perguntando Qual é o tempo certo de virar a fraldinha Ou qualquer outra carne que eu estiver fazendo na chapa O tempo certo é quando ela começar a subir o suco em cima da carne Desse jeitinho Ó, tá vendo aqui o suquinho aparecendo em cima? Isso que quer dizer que tá na hora certa da gente virar Vamos virar e colocar o peso E dá uma olhada aqui, ó Começou a subir o suco do outro lado de novo Ó lá Quer dizer que a nossa fraldinha já está ao ponto Se você gosta dela ao ponto ou ponto pra mal Aqui é o seu lugar Se você gosta dela um ponto mais Pode virar ela mais uma vez Deixa mais dois minutinhos Vai chegar ali ponto pra ponto mais Gosta ela bem passada? Deixa mais cinco minutinhos de cada lado Que você vai acertar Gosta ela bem passada? É meu amigo, dá uma olhada nisso O ponto perfeito O cheiro disso aqui é sensacional Só experimentando Entra no nosso site Compre o nosso tempero Sal de bacon A fumaça líquida Porque você põe na carne A fumaça líquida, ó Deixa tudo muito mais gostoso Que o sabor de churrasco Você tem que experimentar, é sério É top Você ainda vai fazer molho barbecue Qualquer outro preparo que você quiser No feijão, meu amigo Vira aquela feijoada Feita no fogão A lenha É muito gostoso E agora Eu quero provar essa belezinha Ó, vou pegar essa aqui Olha o ponto Olha a suculência, cara Olha isso Hum, ó De lambeiro os dedos Feito na chapa Sem perder qualidade Vamos lá, ó Cara Um de meus cortes favoritos Não só pelo sabor Tem a maciez Tem a textura Cara, ela é muito boa Você tem que experimentar a fraldinha, tá? Deixa aqui os comentários De 0 a 10 Qual que foi a sua nota Para essa fraldinha chapeada E eu espero vocês amanhã Que tem vídeo novo também, tá? Aguardo vocês Um grande beijo E até a próxima